Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer a limpeza de cabeça nas impressoras HP Série Pro os modelos que tem o sistema de bombinha, que no caso ela empurra ar para dentro do cartucho, que tem uma bolsa de ar e esse cartucho ele faz entrar a tinta dentro do cabeçote, não deixa retornar para o reservatório porém essa pressão é tão forte que às vezes retorna para o reservatório mesmo tendo a válvula anti-refluxo e outros reservatórios que não possuem válvula anti-refluxo, você também faz esse procedimento que eu vou estar mostrando que também ajuda a fazer a limpeza, que no caso vai ser uma limpeza de cabeça forçada você está empurrando tinta para ir bastante para o cabeçote então você vai ir lá na programação da tua impressora e vai colocar para limpar a cabeça de impressão normalmente na primeira limpeza ela não faz o barulho, ela apenas fica passando os... tem uns rodos de borracha e fica passando no cabeçote, ela não empurra a tinta, não faz nada ela mais limpa a superfície do cabeçote, que às vezes fica ressecada e ela faz esse procedimento daí ela vai cuspar uma folha com a primeira impressão a partir da segunda e da terceira, ela vai fazer o barulhinho da bombinha trabalhando que é uma bomba que infla aquela bolsa de ar dentro do cartucho quando ela fazer esse barulho, você vai pegar o reservatório vai desgrudar, no caso aqui está grudado do lado da impressora está retirando mas a hora que ela começar a fazer o barulho da bomba, de ar, a gente vai levantar aqui vamos só aguardar ela fazer o primeiro procedimento para estar prosseguindo aí com as instruções já puxou a folha, lembrando da trava de mangueira deixar aberta aqui a impressão, ela está saindo certinho mas se a tua máquina está saindo meio falhada se você acabou derrubando o reservatório porque o certo reservatório fica ao lado da impressora e em cima da mesa então tem que tomar cuidado, se você deixar aqui em cima certinho não tem como cair o reservatório só vai cair se ele estiver para fora da mesa porque não tem, é uma peça quadrada aqui que não tem como é plano, então não tem como você virar ele aqui não tem força física que explique isso aqui, esse reservatório cair então só vai acontecer de cair vou estar fazendo esse procedimento se você colocar ele para fora da mesa então o que acontece, ele pode desgrudar e cair não tem, se ele estiver em cima do balcão aqui, na mesa não tem como cair esse reservatório então, no caso, ela saiu aquela primeira folha, fez a primeira limpeza quando eu apertar para fazer a segunda e a terceira dependendo do modelo aí, às vezes só tem a segunda ela vai fazer o barulho dessa bomba trabalhando então, durante o barulho, você vai levantar esse reservatório o máximo que você conseguir, aqui em cima da impressora que varia da mangueira parou de escutar o barulho, você volta ali na posição normal e você pode repetir esse procedimento tranquilo, não vai danificar a máquina contanto que esteja pressurizado aqui a mangueira tudo certinho, os cartuchos e que faça durante esse trabalho que ela faz esse barulho aí que é a bomba de ar trabalhando então, vou estar mostrando aqui deu um sim ela vai começar o barulho e eu vou levantar o reservatório levantei ela vai parar de fazer o barulho e eu vou abaixar parou, abaixei e vai fazendo assim para ver se resolve que normalmente quando acontecem as falhas uns riscos aqui que tem ou é o cartucho que está mal pressurizado acaba entrando ar no cabeçote de impressão ou pode ser a tinta que daí é um caso que vai ter que verificar o ressecamento do cabeçote então, isso aí é um dos meios de tentar você mesmo e o usuário da impressora resolver o ocorrido com o seu equipamento mas o certo seria encaminhar para uma assistência técnica para verificar os possíveis reparos então, faz aí o procedimento espero que resolva para vocês qualquer dúvida nosso e-mail para suporte técnico é suporta.sulink.com.br e a nossa loja virtual onde você vai encontrar diversos suprimentos para impressão e sublimação é www.sulink.com.br www.sulink.com.br e aí Legenda por Sônia Ruberti